Não! 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 Cara, onde está o paciente? Ele está lá, senhor. Não está nada bem. O doutor já está aqui, senhor. O que você está esperando? Manda ele entrar! Por favor, me ajude, doutor. O que você sente? Olha, eu estou me sentindo péssimo. Eu tenho picos de calor, picos de frio, eu tenho tortura, dor de cabeça, e meu coração, às vezes, ele do nada para de bater e eu me sinto... Péssimo. É... Ele não deveria fazer isso. Alguma mudança recente na sua vida que possa causar esses problemas? Bom, é que eu estou ficando popular de novo na internet... Ele está aqui! Ai, gente, achei o quarto dele! Aqui em cima, venha, venha! Os fãs estão me deixando maluco. Desde que eu voltei ao sucesso, eu não tenho um segundo de paz. Doutor, isso é ruim. Ah, com certeza. Eu quero que use esse aparelho. Vai monitorar seus níveis de estresse e se apitar rápido demais, pode sentir sintomas inconvenientes como... Morrer. O quê? É sério? Eu recomendo que faça uma viagem para ajudar. Uma viagem? Precisa se isolar de tudo que possa agravar a sua situação. É isso, doutor. Uma viagem! Sair de perto dos fãs é o que eu preciso. Isso! Fazendeiro, agende um voo para o Centro de Relaxamento Eucalipto. Vou agora mesmo. Chega de entrevistas, chega de sessão de fotos de fãs maluco. Não! Eu não acredito! É você mesmo! Eu estou colecionando as suas unhas que eu pego no lixo. Eu já tenho um set quase completo. Só falta um mentinho esquerdo. Então eu queria que você desse uma paradinha... Pode deixar, senhor. Espera, espera, espera aí! Eu fico feliz com o seu cuspe! Há quanto tempo aquele cara devia estar escondido aqui? Isso não é saudável. Como é que eu vou conseguir viajar sem apitar se eu não consigo nem sair do quarto? Quem sabe usando um animal de apoio emocional. Um emocional o quê? Celebridades têm animais de apoio emocional para desestressar quando viajam. Bom, se é para continuar vivo, eu vou tentar de tudo. Ótimo, eu trouxe um para testar. Pode entrar agora! Oh, oh, oh! Houveram aí? Esse aí não? Não, não, não! Eu não acredito! Ah, caramba! Era só um ratinho! E aí, Moumou? O quê? Não! De novo não! Tchau! 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 Tchau!